E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E é isso aí mesmo galera, como vocês estão vendo nesse vídeo nós vamos falar sobre Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês sabem, mas eu sou um colecionador de cartas do TCG, do Yu-Gi-Oh! E além disso eu também duelo. Sim, eu tenho um deck aqui que eu uso ele pra duelar oficialmente. E no vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês quais são as cartas que compõem o meu deck. Como vocês podem ver, eu gosto muito do Joy, eu já falei isso em vários vídeos. Ele é o meu personagem de anime, de qualquer anime. É o meu personagem favorito, eu me identifico muito com ele. Então o meu deck é baseado nas cartas do Joy, ou seja, só tem cartas que o Joy usou no anime. Eu não coloquei nenhuma outra carta que ele não tenha usado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as cartas que compõem o meu deck. Tá? Lembrando galera, todas as cartas originais, né? Não vamos aí apoiar a pirataria nesse vídeo. Então beleza. Então eu vou colocar o deck aqui e eu vou mostrando uma por uma das cartas pra vocês. Então a primeira carta é o Cavaleiro Hayabusa. Ele pode atacar duas vezes durante a sua fase de batalha. Ele é uma carta meio fraquinho, mas quando é pra atacar diretamente ele é boa. Você já tira dois mil pontos direto do oponente. Próxima carta é o Predador com Machado. É uma carta que não tem efeito, mas é uma das que o Joy mais usa. A próxima carta é o Guerreiro Retorna à Vida. Ela traz um guerreiro do seu cemitério para a sua mão. Guerfrid, o Cavaleiro de Ferro. Também é uma carta muito icônica do Joy. O efeito do Guerfrid é que nenhuma carta pode ser equipada a ele. Então você não pode usar cartas de equipamento nele e também nem o seu oponente. Então ele é muito boa quando o oponente lança aquelas armadilhas que prende o seu monstro. E como ele não pode ser equipado, acaba não funcionando esse efeito nele. Além do que, ele tem um ataque e uma defesa muito boa para um monstro de quatro estrelas. Próxima carta é o Gigante Trunade. Ela suga todas as cartas. Suga não, né? Ela devolve para a mão dos donos todas as cartas mágicas e armadilhas no cano. A próxima é o Guerreiro da Espada de Chama Azul. Essa carta é muito foda, mano. Ela era uma carta que não existia até uns tempos atrás no TCG. Ela só era uma carta que existia no anime. Mas quando eles fizeram essa coleção aqui do Mundo de Joy, eles fizeram essa carta, mano. Ela é muito foda. O efeito dela é que ele pode trazer do cemitério o seu Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Agora a gente tem aqui a Tranca Mágica. Ela nega uma ativação ou uma carta mágica que já esteja em campo. Aqui, entre eu e meus amigos, a gente chama essa carta carinhosamente de Negativação. O próximo é o Samurai Sasuke. É uma carta muito fraquinha, mas o efeito dele é bom. Ele pode destruir qualquer carta de monstro que esteja virada para baixo. Então vamos supor que ele ataque uma carta mais forte que ele. O cálculo de dano é feito normalmente, mas a carta do oponente também vai ser destruída. O próximo é o Great Angus, ou o Gigante Angus. Não tem nenhum efeito, mas é um monstro muito forte. Uma carta icônica do Joy, né? O Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Toda brilhante. Bode Expiatório. Também outra carta icônica do Joy, né? Ela cria quatro símbolos de bode. Então eles servem como defesa. Enquanto eles estiverem em campo, você não pode atacar, a não ser que você sacrifique um dos bodes. E quando eu comprei essa coleção lendária, né? Veio também os símbolos dos bodes. Então eu também tenho aí, quando eu jogo ela, eu uso esses símbolos para ficarem marcando no campo. Próxima carta é o Relançamento de Dado. Como o Joy tem algumas cartas que precisam lançar dado, essa carta é muito boa, porque você pode anular o resultado de um dado e jogar ele de novo. Então se você acabou tirando um resultado baixo, ou um que você não queria, usando essa carta, você pode rejogar o dado. A Caixa de Fada, né? Pagando 500 pontos de vida por rodada, você pode jogar uma moeda e se você acertar o que você pedir, né? Se você pedir cara e cair cara na moeda, nega o ataque a um monstro que você controla. Espada Relâmpago. Essa carta, ela dá 800 pontos de ataque para um monstro guerreiro. E se o oponente tiver algum monstro do atributo Água, esse monstro perde 500 de ataque. O Jinzo. Uma carta foda, foda, foda. Uma das minhas favoritas. Destrói todas as armadilhas que estejam no campo. O Cybertech Alligator. Também é uma carta muito boa. Ela tem só 5 estrelas e com 2.500 de ataque. Então, só precisa sacrificar um monstro para invocar ela em campo. Próximo é o das minhas favoritas também. Guerreiro Foguete. Tem diversos efeitos. Ele é muito bom para usar em batalha. Escudo do Braço Mágico. Pega uma carta. Quando o seu oponente ataca, você pode selecionar algum outro monstro no campo para ele atacar. Pequeno Guardião Alado. Pode mudar a posição de batalha dele uma vez por turno. Então, é bom assim. Às vezes, quando você quer atacar direto, o oponente vai e invoca um outro monstro mais forte. Você pode mudar a posição dele. Depois temos o Copiador. Copia o ataque e a defesa de um monstro que esteja no campo. Então, é bom quando o oponente tem um monstro forte, você pode copiar. Já que ele só tem uma estrela. Máquina Perigosa Tipo 6. Ela tem vários efeitos aqui. Dependendo do número que você tirar no dado. E você tem que jogar o dado na sua fase de espera. A Stand By fase. Trap e Role. Quando o oponente normal ou flipe um monstro com a mil de ataque ou mais, o monstro é destruído. Dado Caveira. Joga o dado. Dependendo do número que cair, vezes 100, o oponente perde o ataque em um monstro. E o Gracioso é o contrário. Dependendo do dado, vezes 6, é o número de ataque e defesa que vai aumentar do seu monstro. Aqui nós temos, então, o Girfrid, o Mestre das Espadas. Essa carta só pode ser usada quando você usa a carta Libertação. Que é uma carta que eu também tenho. Eu vou mostrar para vocês. E ela liberta o Girfrid da armadura. Então, ele vira esse monstro aqui. Dragão Bebê. Outra carta icônica do Joy. Comandante dos Marujos. Essa carta é boa, porque quando você coloca ela em campo, você pode colocar outro monstro do tipo Guerreiro de 4 estrelas ou menos da sua mão no campo. Então, você pode acabar invocando dois monstros de uma vez. Forças Exiladas. Sacrificando esta carta, você pode destruir um monstro no campo. O Lagarto Blindado. Também é uma das cartas que o Joy usou bastante no Reino dos Duelistas. A carta pergunta. Essa carta aqui é o ódio de todo mundo que duela comigo. Porque o oponente tem que acertar qual foi o primeiro monstro seu enviado ao cemitério. Se ele acertar, o monstro é removido do jogo. E se ele errar, o monstro pode ser invocado no seu campo. Então, muitas vezes, se um monstro seu forte foi acabado descartado para o cemitério, e o oponente acabou não vendo, é muito boa essa carta. O Esarion Universe. Também é uma carta muito boa. Ele perde 400 de ataque. Na verdade, ele aumenta o ataque dele em 400 para atacar o monstro do oponente, se o monstro for mais forte. Pote da Ganância. Saca duas cartas. O Banner da Coragem. Essa carta aumenta o ataque dos seus monstros em 200 durante a fase de batalha. Mago do Tempo. Outra carta icônica do Joy. O efeito dela é que você joga uma moeda. Se você acertar, destrói todos os monstros do oponente. Se você errar, destrói todos os seus monstros e você perde metade do ataque desses monstros nos seus pontos de vida. Então, acaba sendo uma faca de dois gumes. E dependendo da situação que você tiver no duelo, é bom nem ativar. Prematura e Burial. Você abre mão de 800 pontos de vida para reviver um monstro no seu campo. Essa carta, por ser um equipamento, ela fica em campo. E se ela for destruída, o monstro também é destruído. Monstro que Renasce. Você pega um monstro de qualquer cemitério. Homem e Espada da Terra das Estrelas. O Joy também usa bastante essa carta. Rolat Barrel. O efeito dela é muito bom. Você joga o dado. Dependendo do número que cair no dado, é um nível de um monstro que você pode destruir no campo. Então, se no dado caiu quatro, você pode destruir um monstro de quatro estrelas no campo. Ladrão das Tumbas. A minha carta favorita. Você pode pegar uma carta do cemitério do seu oponente. Mano, essa carta é muito foda! Força do Ataque Goblin. É uma carta muito boa. Ela tem 2.300 de ataque, quatro estrelas. Então, ela pode ser invocada normalmente, sem precisar de sacrifício. Porém, quando ela ataca, ela vira para modo de defesa. A carta que eu falei para vocês, o Libertado, é ela que liberta o Girfrid da armadura. Então, você tendo o Girfrid, você pode jogar ela e o Girfrid vira o Girfrid Mestre das Espadas. Cunai Concorrente. É uma armadilha muito boa. Ela muda a posição de um monstro, né? E o vira para modo de defesa. E aquele monstro não pode mais ser trocado de posição. E ela também aumenta o ataque de um monstro seu em 500 pontos. Demônio Mega Cyber. É uma carta boa, porque se o oponente tiver dois monstros a mais do que você, você pode invocar ela direto da sua mão, sem precisar de sacrifício. Reforço do Exército. Pega um guerreiro de nível 4 do seu deck e adiciona a sua mão. Crocodilo de Espada. Não tem nenhum efeito, mas também é uma carta que o Joy usa bastante. Temos o Guilford, né? Que é aquela carta icônica do Joy, que sacrificando três monstros para invocar ela, destrói todos os monstros no campo. Também é uma das cartas que eu mais gosto do Joy. E por último, Espada e Escudo, né? Que troca naquele turno, naquela rodada, na verdade. O ataque pela defesa. Pessoal, então, essas são as minhas cartas do Joy. Então, todas essas aqui que eu mostrei são essas cartas que eu uso para duelo. E por que eu resolvi trazê-las para vocês, né? Porque além de ser um dos itens da minha coleção, eu pretendo trazer algumas coisas sobre Yu-Gi-Oh! para o canal também. Incluindo duelos, né? Quem sabe, se for possível. Para que vocês vejam como que é. Porque eu acho um dos TCGs mais daoras que tem. As regras, elas são simples. E também os efeitos, né? Das cartas eu acho muito bacana. Então, deixa aí nos comentários o que você achou das cartas. Se você também coleciona Yu-Gi-Oh! Quanto que você costuma pagar pelas suas cartas. Porque a gente sabe que tem algumas cartas que o preço é bem, 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 bem salgado mesmo. E o que você acha do canal também ter conteúdo relativo a Yu-Gi-Oh! Já que a gente fala de animes e mangá, Yu-Gi-Oh! também é um anime e um mangá, além de ter o TCG. Beleza? Então, galera. Valeu, muito obrigado por assistir. Deixe o seu gostei, a sua opinião. E mostra esse vídeo para colegas seus que também curtem Yu-Gi-Oh! Animes e mangás em geral. Beleza? Valeu, então. Falou e até mais. Tchau!